Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, estamos no dia 6 de março de 2017. Eu vou comentar hoje sobre o Sr. Lula, mas especificamente sobre a questão dos 401, que na verdade eram 424 pessoas que apoiaram Lula, e aí considerando 400 intelectuais mais o nosso Chico Buarque, que segundo os sites, é 400 intelectuais mais Chico Buarque, quer dizer, Chico Buarque não está entre os 400 intelectuais, ele ou é acima dos intelectuais ou é abaixo, não é intelectual, é alguma coisa diferente. E isso pelo título, aqui é Chico Buarque e outros 400 intelectuais pedem a Lula que lance candidatura imediatamente. Outros. É alguma coisa diferente, Chico Buarque se destaca deles. Talvez pela fama, alguma coisa, mas entre os intelectuais estaria o teórico Leonardo Boff, que teorizou muita coisa através da religião. Eu cansei de falar em alguns vídeos meus, que a Igreja Católica, através da Ação Católica Operária, Aço, no período da criação do PT, no ABC Paulista, eles tinham envolvimento com grupos socialistas e comunistas. Planejaram, setores da Igreja Católica planejaram a aproximação filosófica da Igreja com, o discurso da Igreja com a teoria chamada Teoria da Libertação, que é o teórico, no caso, Leonardo Boff. Mas está cheio de cacos, isso aí está cheio de falhas, e é extremamente antagônico, contraditório, fácil de ser derrubada. A teoria da libertação é algo totalmente incongruente nos tempos atuais. Foi comprovado que não passa de teoria. O papel aceita tudo. Tanto que existe papel higiênico. O papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa e testar essa coisa, e se funciona, deu certo. Se não funciona, não deu certo. No caso das teorias de Leonardo Boff, não deram certo. Eu estou lançando um desafio. Estou nesse momento lançando um desafio. Falei isso no meu Facebook. E vou falar no meu vídeo também. No meu canal. Eu estou lançando um desafio para esses 401 intelectuais, ou mais que sugirem, para que eles façam uma série de debates comigo em TV aberta, 401 debates, já que foram 401 que se lançaram, e que façam 401 debates, um por um, com cada um deles. Um por um. Pelo tempo que acharem necessário, em TV aberta. Porque o que acontece? Eu não consigo conceber como é que 401 pessoas se unem a uma pessoa que é réu para que essa pessoa seja candidata à presidência da República. pode ter um argumento lógico que for, dizer assim, ah, é democrático isso e aquilo. Não. A pessoa é réu. No mínimo, é suspeita de crime. Nós não estamos num período, nós não estamos num período que não... Se elas estão querendo um debate, uma questão democrática, elas estão automaticamente assumindo, automaticamente estão assumindo que nós estamos dentro de um período democrático. E não é uma ditadura. Então, dentro de uma ditadura, a lei deve ser preservada, deve prevalecer. E alegar, dentro de um período democrático, não militar, não num estado de exceção, que um réu, cinco vezes réu, deva ser candidato a um cargo público, ocupar uma função pública, ser blindado por foro privilegiado. Só por essa postura, esses pseudos intelectuais, deixam de ser realmente pensadores, para serem doutrinadores. E eles se tornam, em vez de filósofos, no caso, ou pessoas ligadas à educação, se tornam sofistas. Sofistas. Eu vou considerar que sejam, então, os chamados intelectuais. Tá? Vamos fazer de conta que sejam. Eu estou emitindo, pelo desafio, o respeito que eu creio que eles não devam ter com ninguém. Porque eles não gostam de debates. Eles querem o Lula candidato para blindá-lo. mas não para enfrentar alguém teórico realmente e que possa fazer um contraponto. Não terão o mesmo respeito e a mesma educação. Porque eles querem impor a ideia deles. A opinião deles. Eles não querem debater ideias, fundamentos. Eu quero saber o que que leva alguém, depois de treze anos e meio de administração de um mesmo partido no poder, onde este que quer ser candidato já ocupou oito anos de poder e não houve mudanças reais e estratégicas que pudessem qualificar e transformar o Brasil antes do Brasil ter o PT. podia não ser o país perfeito, mas não estava na situação que nós estamos hoje. Foram treze anos de administração, treze anos e meio de administração petistas que transformaram o Brasil na balbúrdia que nós somos hoje. Do crime organizado, da corrupção. isso explica porque no ato de desespero não são quatrocentas pessoas ou quatrocentos e vinte e quatro pessoas simplesmente. Pode até ser mais. Pode ser quatro mil. Vocês podem encontrar quatro mil. Podem encontrar até um pouquinho mais. Estou tentando ser otimista para vocês. Só que não se pode mais chamar isso de intelectualidade. Não se pode mais justificar o injustificável. E se dêem por sorte por terem conseguido arregimentar quatrocentas pessoas com coragem de botar o nome numa lista pró-Lula. Vocês ainda podem pegar os artistas que são alinhados com a lei Rouanet músicos artistas de cinema artistas de novela pode colocar esses somados e aí vão chegar a uns quatro mil mais ou menos. podem até ultrapassar um pouquinho isso. O problema é que Lula é tão danoso que esses indivíduos por mais que tivessem atração diante do seu público estão hoje perdendo crédito de imagem. Estão sendo desqualificados em sua imagem. porque Lula envenena a imagem deles. As crenças deles em Lula e no PT estão tirando a fama e o brilho das suas carreiras artísticas. A que ponto chegou? Lula não prejudicou só o país. Está prejudicando até a cultura. Está prejudicando até a própria democracia em si. O contraponto democrático entre aspas que eles estão sugerindo é na verdade um sofisma. não passa de um sofisma. Esses intelectuais se tornam cúmplices de um criminoso um réu. Nunca vai ser assumido. Você já viram algum marginal algum bandido reconhecidamente bandido pelas formas da lei? Porque todo bandido passa antes por um julgamento. Ele vai em alguns casos quando tem dinheiro é riquinho quando conseguiu roubar o suficiente para pagar um advogado aí ele vai até a última instância e fica solto isso aquilo protela com a lei esse vai até o final algumas vezes em muitos casos como no caso dos de colarinho branco os criminosos colarinho branco eles até veem algumas de suas penas extintas pelo tempo pelo tempo e com o Lula pode acontecer isso então a extinção da pena pelo prazo que é exatamente o que os advogados de Lula estão usando como estratégia protelando levando com a barriga tentando ganhar tempo pra nós é vantagem que Lula não seja preso agora porque ele é cereja do bolo ele vai ser preso mas ele tem que ser preso de forma que seja impedido de ser candidato ou alguma coisa assim e se for candidato que tome uma surra eleitoral eleitoral apenas apenas eleitoral não é incitação à violência mas surra nas urnas pra deixar de ser louco pra deixar de ser louco se meter com quem não deve porque o que que acontece ele colocou o Brasil contra o Brasil vocês se lembram quando todo mundo elogiava e aplaudia o fato de uma pessoa simples só com quarta série se tornou presidente da república do Brasil um torneiro mecânico um nordestino que qualquer pessoa poderia ser candidato à presidência da república no Brasil ascender ao poder e governar o nosso país ele tinha só quarta série até então hoje tem 25 doutorados honoris causa ou mais e não tem ainda sequer o primeiro grau completo ele não gosta de estudar não quer estudar isso é um contraponto essas universidades esses intelectuais dessas universidades essas essas universidades deveriam ser pelo mínimo verificadas na sua legalidade na sua legitimidade porque elas devem ter vendido esses títulos a Lula para que ele pudesse ter prisão especial caso fosse preso como se isso fosse aceito eu não sei se vai ser aceito provavelmente não será ele não tem nível superior esses doutorados são títulos honorios honoríficos não lhe asseguram em hipótese alguma a prisão especial se for entendido deste modo então a simples compra de um título porque muitos desses títulos foram dados exatamente por benefícios do governo Lula a determinadas universidades isso no meu entendimento é compra e aí em contrapartida uma homenagem da universidade ao presidente isso no meu entendimento isso aí é corrupção eu acho que isso é corrupção eu gostaria de ter realmente debate um por dia se fosse o caso são 401 intelectuais dá pra se a gente começar agora termina em 2018 em ano eleitoral antes mesmo das eleições alguém se dispõe a colocar isso em TV aberta um por um todos os dias de domingo a domingo eu me coloco à disposição de contra-argumentar a lógica racional de cada um deles e veja bem se quiser começar amanhã eu nem sequer estudei nem sequer estou preparado eles podem ao longo desses 401 dias ou 401 debates ir estudando se preparando vendo os meus argumentos as minhas lógicas podem se preparar melhor quem sabe lá no último eles conseguem convencer alguém podem colocar quem quiser para debater não é que eu seja tão egocêntrico ou dono da razão a esse respeito é só que a filosofia o argumento a lógica o raciocínio utilizado e empregado deles está avançoso vencido as experiências comprovadas das filosofias propostas estão ultrapassadas foram derrotadas o que que esses 400 pseudos intelectuais tem por justificativa para fazer querer uma gestão administrativa gestão pública de alguém que é réu e que fracassou no seu projeto de administração pública que até então nunca tinha tido assim como Dilma e que fizeram experiência de laboratório com o Brasil às custas do poder os fracassos administrativos os fracassos técnicos administrativos e agora querendo voltar retornar ao poder para tentar ou estragar mais ou corrigir os erros e muito provavelmente pelo discurso provocar mais erros o que faz um pseudo intelectual defender tal tese eu já estou dando até uma prévia querem 401 debates eu me coloco à disposição estou dando uma prévia olha eu estou argumentando isso venham e faço um contraponto estou à disposição para quem não me conhece eu sou da primeira turma de bachareias em ciências políticas do Brasil sou o primeiro cientista político formado no Brasil reconhecido pelo MEC um canudo de verdade tá o MEC veio até a Ubra 1999 2 segundo semestre a graduação foi em janeiro de 2000 média pessoal 8.2 a gente foi avaliado pelo próprio MEC para reconhecer o curso e tudo então por favor me coloco à disposição eu e não consigo conceber como as pessoas pedem e clamam por uma uma coisa que são contraditórias no próprio discurso porque na imposição que elas estão fazendo de colocar uma questão democrática elas estão automaticamente sugerindo que haja abertura para o crime organizado sim porque é corrupção é aparelhamento de estado e aí dizer que não que não é isso aí que é outra coisa então me prove o contrário me prove o contrário nós estamos com o judiciário todo praticamente indicado com a grande maioria do judiciário indicado por quatro governos do PT a maior parte do judiciário indicado por governos do PT se Lula volta indicará mais quatro judiciários pelo PT quatro ministros no mínimo pelo PT ele fará o próximo presidente da república o partido que entrar o próximo presidente da república vai indicar quatro ministros do judiciário quatro Lula quer retornar ao poder para manter o judiciário nas mãos do PT é esse o único motivo que Lula quer voltar ao poder o único isso faz ou não um aparelhamento ideológico de estado isso promove ou não a manutenção da corrupção o que que esses quatrocentos sofistas fantasiados de filósofos ou intelectuais querem de fato é democracia ou é endossar a corrupção e o aparelhamento ideológico de estado eu desejo do fundo da minha alma quatrocentos de um debates vamos ver se alguém tem coragem de me abrir esse espaço muito obrigado pela atenção dispensada do fundo e o o